Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, nesses próximos dias, nos próximos 10, até mesmo 15 dias agora, nesses primeiros dias de agosto, a espiritualidade pede para aqueles que têm fé e confiem fazer uma grande corrente de oração, pela paz não somente no Brasil, mas também pela paz no mundo. Existem grandes energias negativas pairando sobre vários países, entre eles Europa, Ásia e Estados Unidos. No finalzinho de 2021 para 2022, ainda ali no comecinho de 2022, a mentora de nossa casa esteve em terra e falou de grandes conflitos que iriam acontecer. E isso de fato ocorreu entre Rússia e Ucrânia. Ela também fazia uma observação sobre Estados Unidos e China. Sim, esses países poderiam entrar em uma grande guerra, ali incluindo a Coreia. Então, nesses próximos 10 dias, vamos estender para 15 dias, esteja em oração, pedindo paz pelo mundo, pedindo para que todos os governantes entrem em um acordo e consigam, de alguma forma, entrar em uma harmonia, porque estamos correndo grandes riscos. Paz e Luz!